Olá, queridos e queridas, como vocês estão? Meus alunos da EJA, sejam bem-vindos a essa aula. Se você não é aluno da EJA, seja bem-vindo também, porque você está interessado em aprender algo novo hoje, não é verdade? Então, vamos começar essa aula de História e Geografia nesse dia. Eu espero que você esteja bem e que já esteja aí preparando o seu material para nós começarmos a nossa aula hoje. Vamos lá? Essa aula foi preparada por essa equipe que está aparecendo aí, né? Representada por esses avatares e nós vamos começar com a mensagem do dia, a mensagem da aula de hoje. E nós trazemos essa mensagem para dizer que é muito bom ter você conosco. E nós queremos dizer que quando se tem fé, jamais se perde a esperança. Então, a fé e a esperança são duas virtudes que andam aí sempre juntas, né? Então, que você possa sempre manter a sua fé para não perder a sua esperança. Combinado? Então, mantenha sempre firme a sua fé aí dentro do seu coração para que você não venha jamais perder a sua esperança. Porque a pessoa que não tem esperança, ela está desesperada, né? A palavra desesperada significa isso, quem não tem esperança. Então, que você possa continuar mantendo a sua esperança aí acesa através da fé no seu coração. Então, com essa mensagem, eu quero te receber hoje, nessa aula, quero te receber aqui, desejar uma boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo. Espero que você esteja bem preparado aí, com seus neurônios aí, trabalhando para aprender algo, o que vai ser oferecido aqui para você nessa aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos estudar os meios de comunicação. Nós já estamos estudando eles ao longo dessas últimas aulas e vamos continuar falando sobre esses meios de comunicação. Vamos rememorar um pouco os nossos estudos sobre os meios de comunicação. Nossa aula hoje vai ser realmente para relembrar, né? O que nós estudamos, tipo uma revisão. Nós vamos relembrar o que já estudamos, vamos comparar com a atualidade, os meios de comunicação mais antigos, os mais usados hoje, em dia. Então, nós vamos fazer isso. Os meios de comunicação representam os veículos ou instrumentos utilizados para difundir a informação entre os homens. São exemplos o rádio, a televisão, o telefone, o jornal, a revista, a internet, o cinema, dentre outros. Então, isso é que são os meios de comunicação. São esses veículos, esses instrumentos que são utilizados para difundir. O que significa difundir? Para que palavra estranha? Difundir significa espalhar, disseminar a informação entre os homens. Então, tudo aquilo que foi criado com essa intenção de espalhar informação entre os homens, mesmo que seja de uma pessoa para outra, entre uma quantidade pequena de pessoas, mas que é utilizado com essa função, é um meio de comunicação. Então, aí nós temos esses exemplos, né? Rádio, televisão, telefone, jornal, revista, cinema, internet, dentre outros, porque existem outros meios de comunicação, também além desses que já foram citados aqui. A partir do desenvolvimento da ciência e das novas tecnologias, os meios de comunicação têm avançado significativamente, proporcionando a difusão dos conhecimentos e da comunicação no mundo. Então, a evolução dos meios de comunicação está ligada, está atrelada ao desenvolvimento da ciência e das novas tecnologias. Por quê? É justamente a ciência, né? As ciências exatas e também as ciências humanas que ajudam a desenvolver essas novas tecnologias, a desenvolver e a direcionar o seu uso das novas tecnologias voltadas para os meios de comunicação. Então, se o telefone foi inventado e foi passado a ser usado pelas pessoas, então é porque essas ciências estavam aí trabalhando para que isso acontecesse. Se foi inventado a internet, o rádio, a televisão e foi tomando popularidade, né? Foi ganhando popularidade na vida das pessoas, é porque a ciência e outras... As ciências exatas e humanas, na verdade, estavam também envolvidas para que isso acontecesse. Porque também existiram outros inventos, outras invenções que eram relacionadas à comunicação e que não foram para frente, não avançaram. Então, para que isso acontecesse, as ciências e as novas tecnologias tiveram que ter o seu desenvolvimento. E aí é que foi avançando e proporcionando de novo essa difusão. Difusão, difusão quer dizer o quê? A disseminação, como se fosse espalhar o conhecimento e a comunicação no mundo. Então, o conhecimento de alguém que mora em uma certa cidade poderia agora ser espalhado para cada vez, levado para cada vez mais longe, chegando até a atualidade, o momento em que nós estamos, que o conhecimento de alguém, uma informação que alguém tem, pode se espalhar em um minuto, em um segundo, e ser levado para vários lugares do mundo, através de um clique. São vários os meios de comunicação. Dentre eles, nós podemos citar o correio, que é considerado um dos mais antigos meios de comunicação, sendo que os egípcios já utilizavam para enviar documentos e cartas. Antigamente, as aves, como pombas e corvos, eram utilizadas para o envio das mensagens. Então, os correios, como nós conhecemos hoje, é diferente do modo como ele foi criado. Antigamente, não existiam as pessoas para... Não eram as pessoas que faziam esse serviço, eram as pombas e os corvos. Nós já ouvimos falarem em pombo-correio. Eram treinados, já que eles têm um senso de localização muito bom, essa característica das aves era utilizado, e eles eram treinados para levar mensagens. Lógico que eles não levavam pacotes, mas aí, à medida que foi sendo necessário enviar volumes maiores, mensagens em maior quantidade, aí é que foi se estabelecendo um serviço de correio. No século XX, o rádio e o telefone foram os principais meios de comunicação. Por meio de ondas eletromagnéticas, o rádio foi criado e utilizado para propagar as informações, bem como servir de entretenimento com as músicas e radionovelas. Ele foi um importante instrumento de comunicação utilizado durante os períodos de guerra. Por quê? Na guerra, durante a guerra, as pessoas eram enviadas para longe dos seus países. Então, precisavam de ter essa comunicação. E, muitas vezes, a tropa era enviada para guerrear, e precisavam mandar informações lá para os seus comandantes, eles precisavam de ter mais velocidade no envio de informações. E aí, o rádio foi utilizado bastante durante esses períodos de guerra. Sem falar que era também um meio de comunicação onde as pessoas ouviam as notícias da guerra. Se a guerra estava acontecendo em outro país, era um rádio que era responsável, era um meio de comunicação responsável por trazer as notícias do que estava acontecendo lá nessas guerras. O jornal, os registros do primeiro jornal são de 50 anos, dos anos 50 antes de Cristo, no Império Romano. esse meio de comunicação era utilizado para repassar à sociedade as informações sobre o governo. Então, aí, olha, 50 anos antes de Cristo já existia jornal. E ele era utilizado não só para dar notícias sobre população, mas era utilizado para passar à sociedade as informações sobre o governo. Então, saía um novo decreto, o imposto tal, o imperador teve o seu herdeiro, as coisas que o governo tinha para repassar à sociedade, então, era publicado aí no jornal. Então, aí, esses é que foram os primeiros registros de jornal. Mas o jornal é um meio de comunicação em massa utilizado até os dias de hoje. E, além da versão física, os jornais hoje costumam também estar disponíveis na versão online. Agora, voltando para o tempo lá do Império Romano, essa foi uma forma de levar para a população, né, todas as informações do governo. e aí, então, era uma forma que seria melhor do que repassar a informação de um a um. Imagine, né, o Império Romano, se eu não me engano, foi o maior império da antiguidade, ou um dos maiores. Era muita gente que precisava ser informada dessas, que precisava ser levada essas informações sobre o governo. Então, esse jornal era utilizado já como meio de comunicação em massa. Porque, se você se lembra de aulas passadas, comunicação em massa é aquela comunicação, é aquela informação que é levada para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, o jornal publicado ali, o Imperador César vai, decreta que as pessoas acima de 18 anos têm que se alistar no exército. Pronto, aí está lá o decreto no jornal e várias pessoas vão ter acesso. Agora, se fosse para ir informando ou ir de casa em casa procurando se alguém tem 18 anos ou mais para se alistar no exército, aí seria muito mais complicado, não é verdade? Então, até hoje o jornal também é utilizado, mas não só como forma de repassar informações sobre o governo, mas também sobre outras coisas que acontecem na sociedade, outras notícias. O e-mail é uma das principais ferramentas da internet. O e-mail ou correio eletrônico é um sistema de comunicação baseado no envio e recebimento de mensagens eletrônicas através de computadores pela internet. E aí, ele é semelhante à carta, tanto na sua escrita, sua composição, é bastante semelhante à carta. Por quê? Normalmente, é um texto mais longo, e aí você tem que identificar ali quem é o destinatário, quem é que está mandando, precisa colocar tudo isso ali, quando você está escrevendo o e-mail, e é exatamente o nome dele, correio eletrônico. Então, se antes já existia o correio físico, agora existe o correio eletrônico. É como se você estivesse mandando cartas pela internet. Porém, aí no e-mail você pode anexar, colocar arquivos, se você quiser colocar uma foto, um arquivo de música, de vídeo, ou qualquer outro arquivo, junto com a mensagem a qual você está escrevendo. Aí você pode fazer isso também. E junto com isso, você deve colocar o assunto do... o assunto sobre o qual você está falando, já ali no e-mail e a pessoa antes de abrir já vai saber qual é o assunto. Isso aí é uma diferença entre a carta, né? Na carta, para a gente saber qual é o assunto, nós tínhamos que abrir, realmente, né? Tínhamos que abrir o envelope e ler a carta, só ler a carta que nós sabíamos do que se tratava. No e-mail, não. quando nós vamos escrever o e-mail, nós temos que digitar ali no campo assunto do que é que nós vamos falar, o que é que nós queremos falar com aquela pessoa, do que se trata aquela mensagem. E aí já fica mais fácil, né? A pessoa às vezes vê que o assunto não é do interesse dela, passa para frente, já exclui, sem nem abrir, isso realmente às vezes acontece. então esse é o e-mail que hoje já é um um sistema de comunicação bastante utilizado atualmente. Os meios de comunicação mais usados atualmente. Então nós falamos um pouco sobre o que é comunicação, o que são os meios de comunicação, quais são eles, mas o assunto principal da nossa aula que nós vamos trazer para hoje, vamos focar, é quais são os meios de comunicação mais usados atualmente. Então, o primeiro deles e que você pode ter aí na sua casa é o celular. É um meio de comunicação que faz a transmissão de voz e dados por meio de ondas eletromagnéticas. Foi inventado em 1901 e 47 pela empresa de tecnologia Bell nos Estados Unidos. Mas em 1956 a Ericsson reuniu diversas tecnologias e desenvolveu o celular. E aí antes ele só servia para mandar ligações, fazer e receber ligações. foi inventado com essa função de ser um telefone móvel que podia, que não precisava estar dentro de casa ou num local fixo. Isso podia ser levado para vários lugares. Porém, aí com o tempo foi-se colocando mais outras funções, outros dados, né, utilizando o processador, colocando uma memória maior. e aí hoje nós podemos salvar arquivos, podemos acessar a internet, ver vídeos, dá para fazer tudo no celular, praticamente tudo. Várias funções que ele exerce são semelhantes a funções que nós temos no computador, é como se nós tivéssemos um computador na palma da mão. Se a gente for comparar, tem celulares hoje que são mais rápidos e tem uma configuração melhor do que alguns computadores que existiam há alguns anos atrás, há 10 anos atrás. Então, essa é uma tecnologia que veio fazendo parte, que já vem fazendo parte da vida das pessoas cada vez mais. Tanto que nós vemos que, já vimos, né, notícias, vídeos de crianças que já sabem mexer e essas gerações que já nasceram em meio a essas novas tecnologias, óbvio que vão ter mais facilidade de lidar com elas do que outras que tiveram que aprender, tiveram que fazer essa transição, né, de usar o telefone fixo para agora passar a usar o celular, de usar o computador com teclas ou o telefone com teclas para utilizar esse celular smartphone, né, que é o celular inteligente. Então, esse é um meio de comunicação que realmente é um dos mais usados atualmente. Eu acredito que seja o mais usado, né, nós não precisamos nem ir a fundo para saber que ele pode ser realmente o mais usado meio de comunicação hoje em dia. Computador é uma máquina capaz de armazenar e processar dados e com a invenção da internet tornou-se um meio de comunicação. Então, o computador foi criado com essa função, né, de armazenar e processar dados. Fotos, vidros, textos, ele foi feito para armazenar e processar esses dados. Ok. Então, ele podia ali guardar, deixar salvo, podia mexer, alterar algo que eu precisasse. Porém, então, ele funcionava ali como realmente um arquivo, uma... era uma máquina de escrever com um arquivo integrado junto. Porém, com a invenção da internet, com a chegada da internet no computador, aí ele se torna um meio de comunicação. Porque aqueles dados que eu tinha ali, agora eu posso enviar para outra pessoa. As mensagens, se eu tiver um programa de mensagem, eu posso me comunicar com outra pessoa. Eu posso enviar um e-mail e aquele arquivo que está no meu computador, eu posso anexar. Então, aí ele se torna um meio de comunicação. Se ele servisse somente para processar e armazenar dados, aí então ele não seria meio de comunicação. Porque ele não serviria para levar informação para outras pessoas. Então, ele só é utilizado como um instrumento, meio de comunicação, se ele tiver internet. Por causa da internet. Então, é um meio de comunicação que está ligado a outro, que é dependente de outro. Um computador sem internet não vai ter todas as funções necessárias ou possíveis que nós poderíamos utilizá-lo como um meio de comunicação. A internet é uma rede que liga mundialmente milhões de computadores. Justamente o que eu acabei de falar, o computador sozinho não tinha essa capacidade de ser um meio de comunicação. Ele precisa da internet porque ela justamente é uma rede que vai ligar esses computadores que estão aí espalhados pelo mundo. É um dos meios de comunicação mais poderosos já desenvolvidos pelo homem, revolucionando a sociedade e a comunicação. então essa internet a internet é essa rede que liga mundialmente milhões de computadores e por ser um dos meios de comunicação mais poderosos é necessário que ao utilizá-lo a gente tenha bastante cuidado principalmente com o que a gente consome o que a gente vê com o que nós enviamos para as pessoas porque quando um computador ou celular está conectado à internet está conectado ao mundo os computadores e celulares ligados na internet como já diz o nosso texto ela é uma rede que liga mundialmente milhões de computadores então justamente por isso os dados que são colocados na internet estão disponíveis para estão disponíveis mundialmente para todo mundo então nós precisamos ter esse cuidado principalmente com as crianças que estiverem expostas sem supervisão né você aí que é que já é pai ou mãe deve tomar muito cuidado com as crianças que estiverem expostas à internet sempre supervisionar observar o que ela está fazendo o que está olhando porque acaba se tornando muito perigoso e muito fácil de acessar informações que não são adequadas para a idade delas sem falar às vezes nós mesmo adultos não conseguimos ter toda essa segurança e acessamos coisas que são desagradáveis imagina as crianças que não tem esse discernimento não é verdade então fica aí a dica para quem é responsável por alguma criança ficar bem atento às ao que ela anda fazendo através da internet e os conteúdos que ela está consumindo os sites que está acessando você é o responsável e tem todo o direito de ter de fazer essa intervenção e observar acompanhar e orientar melhor ainda dizendo orientar a sua criança nos séculos 20 e 21 que é o que nós estamos no século 21 a televisão e a internet foram e continuam sendo os principais meios de comunicação a televisão é um instrumento de reprodução de som e imagem simultâneos ou seja o som e a imagem acontecem ao mesmo tempo e que funciona por meio de ondas eletromagnéticas então essas ondas eletromagnéticas levam o som e a imagem no rádio era diferente ele levava só o som somente o som e as pessoas apenas ouviam ali e imaginavam porém a televisão é diferente ela vai levar ela vai reproduzir o som e a imagem que foram enviados pela emissora então por exemplo se você está assistindo aí a aula pela televisão você está vendo o som e a imagem que foram enviados pela TV Subaé pela rede Bahia pela TV Subaé que foram enviados para e foram captados pela antena da sua casa e a televisão está reproduzindo essas ondas eletromagnéticas já a internet ela representa esse sistema global de rede de computadores e para isso ela utiliza das mais variadas tecnologias de rede eletrônica sem fio e a rede ótica chamada de fibra ótica que é a a mais a mais moderna que nós conhecemos então ultimamente a televisão e a internet é que são esses principais meios de comunicação e de comunicação em massa porque quando você tanto na televisão como na na internet você tem sempre os anúncios que mesmo sem você querer você está ali vendo você precisa ver aqueles anúncios para poder ver o próximo vídeo para jogar aquilo que você quer para ouvir a próxima música você tem que ver aqueles anúncios e aí então funciona justamente como esse meio de comunicação que é tão poderoso para utilizar para fazer publicidade por exemplo para fazer propagandas nesses casos então gente essa foi a nossa aula de hoje foi basicamente uma revisão do que nós vimos e eu agradeço a vocês por estarem comigo até agora ou ficarem comigo até o final da aula se você ficou aí muito obrigada e vou terminar essa aula com essa mensagem nós começamos falando sobre a fé e vamos terminar falando sobre ela também a fé é a força que vem do coração e que você e que pode levar você até onde você nunca chegou então se cuidem se puder você fica em casa e se não você sai com todos os cuidados necessários para continuar bem e que nós todos continuemos aí firmes nessa caminhada tá certo? fica com Deus um abraço e até mais tchau tchau